Música Continuamos com o Conversa Franca desta terça-feira, 28 de fevereiro de 2012. Sempre no oferecimento de artesane, a farmácia que manipula medicamentos em Teresina, Picos e Corrente há 16 anos. Aqui em Teresina, farmácia artesane nas ruas São Pedro, Pires de Castro, 7 de setembro e também no Riverside. E a partir de agora, uma conversa franca aqui no estúdio comigo, com o professor José Ronaldo Veronese Júnior, doutorando em fisioterapia, inclusive doutorando na Argentina, Veronese e via Teresina, para uma palestra sobre um tema novo, recorrente, que é perícia judicial para fisioterapeutas. Ele deu uma palestra sobre esse assunto para estudantes de fisioterapia. É mineiro, mas radicado no Espírito Santo. Professor, boa noite. Boa noite, boa noite a todos. Obrigado pela sua atenção de ter vindo aqui. O que é esse tema, professor? Perícia judicial para fisioterapeutas. Bom, perícia judicial é uma solução de uma dúvida técnica que o juiz tem, de um determinado ponto científico, na qual ele vai convocar um profissional específico, especialista numa matéria, para solucionar aquela técnica. E a fisioterapia começou a atuar nessa abordagem já há alguns anos, principalmente na justiça do trabalho, dando um suporte ao juiz com a relação do nexo. O nexo entre uma doença que um trabalhador venha desenvolver no trabalho com a atividade que ele desenvolvia. Além dessa relação do nexo, que vai configurar a culpa da empresa ou não, o fisioterapeuta, através de seus conhecimentos científicos, avalia a capacidade funcional que esse indivíduo tem para o trabalho. Tem uma doença muito recorrente entre os operários, trabalhadores, que é a LER, né? A LER, por esse esforço repetitivo. Nesse caso também, a perícia pode ajudar? Perfeito. Aliás, a perícia, ela é feita para avaliar a relação da LER, ou da DORT, que hoje é bem conhecido como DORT, distúrbios relacionados ao trabalho, com atividade laboral. Então, o principal foco que nós temos é a relação do nexo causal entre essas doenças e o trabalho. E a capacidade funcional que esse indivíduo possui no momento, devido à doença que ele é portador. Professor, aí nos casos, acidentes de trabalho também funcionam a perícia? Funciona. Tanto podemos também estabelecer o nexo, que seria a relação. Então, o indivíduo sofreu um acidente, esse acidente foi por um ato falho dele ou foi por uma falha da empresa? Porque ela não... Você fala falha técnica? A falha técnica da empresa, da prevenção em si, que é o que a gente chama de ato inseguro, que é quando é falha técnica do indivíduo. Ou condição insegura, que é a condição de trabalho é insegura porque a empresa não cumpriu com as normas de prevenção e segurança. Nessa condição, você pode avaliar a culpa de quem foi, da empresa ou do indivíduo, e principalmente a capacidade funcional. Olha, recentemente foi aprovado lá no Congresso Nacional a questão do ato médico, que estabelece os procedimentos do profissional da medicina. No caso aqui da perícia do fisioterapeuta, eu pergunto ao senhor o seguinte, não é o diagnóstico que os senhores vão dar, porque aí chocaria com o ato médico. Seria apenas o laudo pós o diagnóstico, é assim? Perfeito. A sua pergunta, ela é extremamente interessante e necessária para esclarecer, porque há uma dúvida entre as pessoas, a sociedade, com a relação da atuação do fisioterapeuta nas perícias. Ele só pode atuar quando o diagnóstico já está fechado. O diagnóstico médico já foi concluso. Aí a dúvida do juiz é a relação entre a culpa desta doença com o trabalho. Com o trabalho. Isso é uma relação. Uma relação. Que vai dizer a perícia do fisioterapeuta. Aí está certo. Perícia do fisioterapeuta. Perfeito. A doença já tem que ser sido diagnosticada. Ela já foi diagnosticada. Ela não é ponto de dúvida, ela não é um ponto controverso. A ponto de dúvida é a culpa. A culpa foi da empresa ou foi de um fator extra? Foi de uma coisa fora de problema? Esse laudo é que vai dizer. Esse laudo é que vai dizer. Como é que é feita essa perícia, professor? Perfeito. A perícia hoje, nós executamos ela basicamente em duas fases. Pois não. Na primeira fase, nós avaliamos o periciado na nossa clínica, no nosso consultório. Através de testes funcionais, nós vamos avaliar a capacidade funcional dele. É aplicada uma bateria de testes, feito uma análise de vários fatores, baseado nisso, chega-se à conclusão da capacidade funcional. Depois, nós vamos até a empresa, onde nós vamos fazer uma análise ergonômica do trabalho para ver a relação de culpa entre a atividade e a doença. Hoje, no Brasil, o senhor diria que esse trabalho está sendo feito onde? Em que estados a expansão desse trabalho? Eu comecei a realizar perícias para a justiça em 1999, no Mato Grosso do Sul, onde realizo até hoje. Então, no Mato Grosso do Sul, a gente está há 12 anos. Hoje, nós temos pessoas atuando em São Paulo, Minas, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Amazonas, Manaus, aqui no Nordeste, Recife, Fortaleza. Aqui no estado do Piauí, eu já tenho aluno que já vem fazendo perícia. Não me recordo se é em Teresina, mas no interior, eu tive um aluno que fez várias perícias aqui no estado. Mas é uma coisa ainda muito nova, muito nova, em que tem um campo de trabalho muito grande. Esse livro aqui seria um manual da perícia? Como fazer a perícia? O que é a perícia? Esse livro, ele é, na verdade, é a segunda edição. Então, já teve um outro publicado. O primeiro teve o objetivo de levar à sociedade a informação de que o fisioterapeuta, ele pode e onde ele pode atuar. Esse já pode se dizer que, além de um informativo, ele já também serve para o profissional fisioterapeuta como base de apoio, de orientação da atuação. Embora esse livro, nós estamos já com ele quase esgotado, e para início agora de abril vai sair a terceira edição, ampliada, com novos casos, com dois juízes colaborando em dois capítulos. Vai ser um livro bem interessante. Ok. Comecei aqui com José Roberto Veronese Júnior, doutorando em fisioterapia, que tratou aqui conosco da perícia judicial para a fisioterapeuta. Aqui agradeço pela atenção. Professor, muito obrigado por ter vindo aqui ao nosso programa. Eu que agradeço, agradeço a todos que estão aqui nos assistindo. E até a próxima. Volte sempre, viu? Muito obrigado. Voltando por aqui, a casa está aberta. Muito obrigado. Vamos para o intervalo, uma volta, olha só. O que eu tenho aqui para você? A notícia do bolso. Aquela que você aguarda com expectativa. Já, já eu volto. A notícia do bolso.